Bom gente, resolvi. Ai, meu amor, tá sujinho a pão no cabelo. Tô indo lá na ferroviária agora. A polícia de novo? Não. Aqui é o bairro. É grande. É muito grande esse bairro. Ó uma latona de cerveja. Essas daqui vão amassar pelo meio. Não consigo amassar as normas. Com o piso no meio. Eita, tá cheio ainda. Eita. Ficou, tem que fazer isso. Vou la metade fora. Tá cheio de pisca-pisca. O gás. Deixa eu pôr a minha outra mão lá. Aí que minha outra mão tá molhada, depois eu passo pra essa que tá sem luva. Aí, pronto. Passo tudo frio. Da cerveja pra outra mão minha. All day. Aqui a gente vai lá pra atendimento. Pra parcelar ou pra quitar a conta, que eles quita. Eu, esse ano que agora, em janeiro, eu fui. Deixa eu ver se aqui tem latinha. Acho que não. Aqui é as costas do Banco do Brasil, porque eu não passei de olho que eu mostrei do outro lado. Eu vou direto pra ferroviária, porque eu quero beber água. Aqui na outra frente, a ferroviária em si, ela é fechada, porque ela é um clube, né? Ela é tanto pra jogar futebol, como quando tem show, também sai show lá, porque ela foi toda reformada. E também ela tem, como que fala? Piscina. E isso tudo fica fechado. Aí, do lado de cá, onde eu vou, tem gente indo lá essa hora, provavelmente. A não ser que porquê choveu, tudo em baquê. Mas, olha que lindo que fizeram ali do outro lado. E parece, tipo, neve caindo na loja. É loja, acho que é bar. Aí tem um bar napoleão, né? Tem esse que é do bar. Não dá pra saber pra tirar o nome dela. É café. Ficou bonito. Aqui também, olha isso. Aqui, a dinapota que eles fazem. Pra não ficar assim, assim, lá pra ninguém perceber. Gente, outro dia, passando daqui, tinha um rato. Morava com o meu gato. Na ratazana. Aachila. Achei do comigo, até. Olha isso. Olha que linda essas árvores. Eu nunca trouxe meu filho de sete anos pra tirar foto aqui. Preciso trazer. Que lindo ficou dessa vez. Faz tempo que eu não venho aqui também. Assim, pra entrar aí dentro, não. Passar eu passo sempre. Que eu venho com essa latinha. Uma branca de neve, sete amões. Meu filho de 20 anos tem uma foto. Como eu tava gravando pra maitê, perto. Na branca de neve. Olha. Tô com medo de ser da ratazana. O que tem aí? Vamos desenfiar. Vamos pra que ela tinha continha. Ela tinha... Agora eu não vou enfiar mais, não. Nunca mais. Depois que eu vi esse bicho enorme. Ah, ah. Eu acho que o lapicão ainda tá bem enfeitado. Olha que lindo. Olha. Perfeito. Não dá pra ver muito. No aniversário do aquário, eu passei daqui. Eu fui beber água. Eu com meus filhos. Mas nem deixei o senhor brincar nesse brinquedo, nem nada. Ah, eu vou embora. Olha que... Tá bonito. Outra vez que eu passei esse dia aqui, não tinha... Essas coisas aqui ainda não. Outra vez que eu vou pela ferropeária, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou por aqui. Eu sempre vou primeiro. Aí depois eu desço. E viro pra ferropeária. Que é pra... Aqui o escurujão fica, não tinha se pegar. Eu até mostrei no vídeo. Eu não vou mesmo. Outra vez que gente terrasse. Por isso eu gosto de ver o seu espontáculo de preto, nossa milagre, nunca veio pátria aqui quando tiver, estou passando, essa daí está vindo, passou a árvore, são bem loucos, tem uma látima ali, uma não tem nada assim, o cara ali já sabe que o venta, às vezes eu peço para ele mexer, eu posso mexer no burincho para pegar ele e deixar, a gente tem, olha, essa daqui é muito grande para o nosso marido, para a nossa torcida, essa daqui eu já consigo amassar também não, eu vi que tudo assim também sai a cerveja, eu dei que eu escrevi uma perna, agora eu vou amassar, eu estou perdendo todo hoje, a gente precisa, eu vou amassar, eu vou amassar, está brincando dessa peça, essa ruinha, estou pegando o cabelo, que raiva, tá bom, ai tirei, está me dando pó melhor para a tampa, a minha rinite está feia, eu até pedirei desse da ferroviária, tem a roxa lá embaixo, que sai na roupa, e na roupa tomar uma visita acima, mas, com esses dias, deixa eu ver aqui, esse negócio de rascaria que sempre tem aqui jogado, mas, com esse tempo, as vezes você fica lá mó tempão, porque, a gente que chega na emergência, olha o rodízio completo, 49,90, então ai, se eu chegar lá, aquele negócio ali está aberto, o que está que fazer, oxe, estou louca então, eu quero estar solto na, se você é louco, que é aquele negócio, grita oi, eu só vou responder, ou vou, com meu coração gritando assim, deixa para lá, uma notinha, porque eu estava falando da roupa, e as vezes também, os médicos que querem descansar um pouquinho, eles atendem rápido, atendem, tem vezes que atendem, mas tem vezes que a gente fica lá umas duas horas, três, né, com ninguém para estar passando em médico, só gente, está nove minutos, parece que não sei se dá para ver, mas, tem uma nuvem ali, mostrando, para a chuva, está começando, aqui está começando a estriar, eu tirei a blusa, estava com calor, mas, na hora de voltar, na hora que eu for subir aquela rua, que eu desci depois subir de novo, eu vou sentir calor, aí eu vou querer tirar a blusa de novo, aí isso vai deixar térmico, aí está mais ruim do que eu já estou, deixa eu ver aqui nesse lixo, eu tenho medo de formar no lixo, que nem aqui, ó, teve, as pedidas dos pais, é o que eu tenho dentro, ela tinha, mas o que eu tinha, é, prato, copo quebrado, não estava escrito, aí eu vou desligar agora, gente, que depois eu descer naquela rua ali, eu vou sair lá na ferroviária, aí eu ligo de novo, pedi para mexer aqui, eu vou precisar das duas novas, porque senão eu não vou conseguir mexer, porque já passam os caras pegando, reciclagem também aqui, mas não parece ter nada aqui não, viu, achei, mas eu coloquei latinha, ai, confeta, gente, vocês não tem noção, por isso que eu não gosto de palmeira em lixo, garrafa de água, garrafa de água, o povo está bebendo água só, todo mundo está bebendo na dieta, vocês cobram, eu vou achar, não quero abrir, porque também vou achar comida, e ai, está fodendo, olha, tudo da raça, eu não estou a fim de abrir, eu achei uma comida que nem está essa latinha aqui, e cheguei até a tatinga, antigamente eu descia para lá, está quem está indo longe, agora não, olha lá que é o, o teatro, essa casta é minha linda, Didi, olha, é perfeito, aqui ó, atravessa para aqui ó, eu vou passar daquele barro, o carro vai passar lá em diante, não dá para ter muito, aí eu ia, a barra embaixo, faltar, mas agora eu não, eu não vou, porque assim, eu sei que não vai ter ninguém lá pegando, após o tempo, que nem até agora eu não encontrei com ninguém pegando, apesar que eu saí meio tardinha né, mas, a outra ratinha, outra ali, essa lá toda na verdade, mas, é que está muito tarde, que eu vou voltar, então eu não vou, gente, minha rinite está muito atacada, estou muito ruim, eu já tenho só rinite, essa é a minha última, eu comecei a espirrar, eu passo uma madeireira, que tem ali, subindo, a maior lugar ali, eu começo a espirrar, eu não paro mais, acho que tem uma, lá tinha esmagada aqui, o carro já esmagou para mim, ai, a gente está cansada, quando a gente fica abaixo e levanta, abaixo e levanta, cansa, o carro, está chegando, ali um gigantão, que ele tinha caído, uma vez, caiu na metadeira, uma roca, não, não, é, um spray, um spray de que? SBP, ali ó, o gigantão da Araraquara, e é gigantão mesmo, viu gente, quando o mamãe do assassino vier aqui, a mãe de Ná, aquela que faleceu, falou que ele ia cair, o gigantão, o bicho é enorme, aí tem basquete, futebol, né, de salão, de quadra normal, sem grama, e aqui ó, já tô chegando na entrada, o ferroviário vai até lá dentro, estamos naquela luz, ali é estádio da ferroviária, aí aqui, esse lado aqui tem, acho que tem um campo de futebol também, tem muitas lojinhas ali dentro do Japitano, aí ali a entrada, que ali tem um show, também porque tem um engocenamento ali, aí tem show tudo, eu vim aqui, quando teve rock, peguei muito latinha, aí no outro dia foi meu ex-marido, me viam que eu tomo três sacos dessa altura aqui, ainda o cara quis brigar com a gente, porque a gente tava cada dia de tanto latinha, o cara já fez três viagens de carro, o carro dele, só cabia ele, bem-vindo, no carro ali mais, mais nada, e o cara brigando com a gente, aí eu falei pra ele, ele deu um jeito de pegar o latim pra sustentar, eu também tenho meu circo pra sustentar, ele não, moço, pode pegar então, mas eu falava pra você, ele foi muito grosso, e lá embaixo tem mais, embaixo tem mais, não embaixo tem mais, foi na primeira vez que eu vim, aí eu não tinha, falei pra ele, a entrada, eu volto naquele banheiro ali, aí eu achei, hoje não vai ter ninguém nem na quadra, isso da vida, porque, aqui, é ruim né, a gente não sabe o que importa aqui, aí eu desço aqui, isso aqui é mais curinho, curinho, é, aqui choveu bastante por onde eu tenho, do lado do centro da cidade, olha que escuro, a quadra, não tem ninguém, a gente vai no futebol, tem vezes que eu passo aqui, duas, três, uma, ou, já são duas, mas três e meia, tem gente vai no futebol, aí, aí ele tá perto, ó, e aí e aí e aí a gente já volta, tá, chegou com jeito aqui, vou levar até na liga, tchau Obrigado.